Então a Upside Queen atua também em grandes indústrias da moda, fiz um trabalho agora com a Cavaleira, com o Turco Louco, que é um dos visionários dos nossos percursores da moda no Brasil, e ele me chamou para eu ir no estoque dele e pegar algumas peças e transformar. Então eu também tenho esse case de fazer a parceria com grandes empresas de moda.